Mas que diabo é a E3? E3 é Electronic Entertainment Expo, ou simplesmente 3E, porque tem 3E, obviamente. É o maior evento de tecnologia focado exclusivamente no mercado de jogos eletrônicos mundiais, produzido pela norte-americana ESA, Entertainment Software Association. E na E3, onde são revelados novos videogames em produção, bem como os principais da maioria dos desenvolvedores do mundo. Empresas como a Nintendo, piada, Sony, Microsoft, Warner Bros., Activision, Capcom, dividem um espaço de mais de 350 mil metros quadrados e com mais de 200 expositores, que tradição que ocorre desde 1995 no Unidades of America. Por ser um evento fechado para profissionais e indústrias de jogos e imprensa, E3 é um evento de maior atenção do consumidor deste mercado, dos jogadores do mundo todo, desde a sua primeira edição, em 1995. E3 é esperada por todos os jogadores, do ano a ano, que aguardam ansiosamente para saber, através das mídias, quais serão os maiores games dos próximos meses, principalmente quais os consoles e outras tecnologias que ditarão e imperiarão a tendência dos próximos anos. A feira, é claro, é palco de muitas novidades, onde casualmente os jornalistas mais renomeados do mundo tombam com grandes nomes da indústria, como produtores, desenvolvedores, até mesmo presidentes e executivos das mais variadas empresas. E3!